Vocês estão ligados que muitos absurdos já aconteceram naquela rede de fast food famosa, né? Só porque nesse vídeo a gente vai falar dos absurdos dos absurdos. Conseguiu entender, né? Um momento bem escandaloso rolou e tá bombando na internet. Eu vou mostrar pra vocês, então venham comer. Um vídeo bem absurdo começou a circular aí pelas redes sociais e mostra um casal ali no rala e rola dentro de uma lanchonete do McDonald's. E, cara, é claro que gerou muita polêmica na internet. A gente não consegue saber quando a gravação foi feita. A cena foi gravada em uma unidade que não parece ser no Brasil, pelo áudio das pessoas que estão falando no fundo. O vídeo tem pouco mais de 20 segundos de duração e mostra ali o casal na fila esperando pelos lanchos. E enquanto o casal tá ali, uma galera que tava em uma das mesas assim atrás deles viram tudo e filmaram. E que fetiche, hein, gente? Não se é fetiche, é loucura, né, gente? É meio gente muito louca, Deus meu. Outros absurdos também já aconteceram nessas redes de fast food, como coisas estranhas nos lanches, por exemplo. O que também é um absurdo por si só, né? Agora, funcionário brigando. Vocês já presenciaram algo assim? Tipo, eu acho que quando os funcionários discutem na nossa frente já é chato. Agora, brigando no soco? E foi o que aconteceu em São Paulo. Dois funcionários da rede discutiram e trocaram até soco na frente dos clientes. A cena foi filmada por alguns clientes e tá circulando pelas redes sociais. A cena aconteceu na unidade que funciona 24 horas, na Avenida Faria Lima, na zona oeste de São Paulo. Nas imagens, a gente consegue ver ali um dos funcionários, alto e forte, pegar o colega pelo... e empurrar contra a parede. Com uns rostos bem próximos ali um do outro, eles começam ali a trocar ofensas e um deles começa a dar socos no outro. Que ainda tenta ali acertar também o outro soco na cara. Em seguida, o mais forte empurra o funcionário ali, mais baixinho, sob gritos assustados dos clientes, que pediam pra que os dois parassem, né, gente? A cena continua no fundo da lanchonete, no meio da cozinha, mas o cliente que gravou as imagens não consegue mais registrar ali o fim da confusão por conta dos equipamentos ali dos sanduíches. Alguns instantes depois, um segurança aparece e consegue separar os dois funcionários. O mais forte sai e fica na frente do balcão, enquanto o outro, o mais fraco, o mais baixo ali, fica com o segurança no fundo da cozinha. A reportagem do G1 localizou o cliente que registrou as imagens em vídeo, mas ele prefere não se identificar. Tinha algumas pessoas pra serem atendidas na fila e o cara maior começou a discutir com o menor, que tava no caixa. Ele dizia que alguém tinha feito o pedido errado. O cliente que filmou disse que eles já chegaram na lanchonete com os dois discutindo, isso era por volta das duas horas da manhã. Ainda de acordo com o relato dele, o maior ficava no preparo ali dos lanches, enquanto o outro ficava no caixa. E aí eles ficaram discutindo e o maior ameaçou que iria quebrar a cara do outro. Ele continuou a fazer ameaças por algum tempo e o que tava no caixa chamou na xixi e disse Então tá, então quero ver. Vem cá. E quando percebeu ali, né, que a discussão podia realmente se transformar em algo maior, o cliente já sacou o celular e já começou a filmar tudo. O pessoal ficou muito assustado até entender, tipo, o que que tava rolando. Os clientes que estavam ali disseram que quando começou a briga, eles não sabiam se entrava no meio pra separar, porque, tipo, um deles era muito forte. Em nota, o McDonald's disse que a empresa não tolera, né, esse tipo de comportamento apresentado no vídeo, porque não condiz com o perfil de funcionário que atua em um ambiente familiar e tem como objetivo, né, gerar bons momentos pros clientes. O McDonald's tá fazendo uma apuração interna do corrido pra tomar as medidas cabíveis. É, gente, a gente tem que meditar, tem que respirar, porque provavelmente, né, os dois podem perder o emprego, né. Já ficaram muito, mas muito irritados com a falta de ketchup no McDonald's da vida? Conta pra gente aí se vocês já presenciaram algo assim, porque é ruim, né, gente, quando tu come um sanduíche, tu quer comer um sanduíche com aquela mostarda, com aquele ketchup, e não tem, né, realmente é muito ruim. Só porque esse tiozão, ele ficou tão pistola que gerou uma polêmica enorme. A briga motivada pela falta de ketchup acabou em socos no McDonald's, na rua Capitão Salomão, na zona norte de Ribeirão Preto. Um funcionário, gente, levou até uma lanchada na cara, sim, isso mesmo. O cara jogou o lanche no funcionário, coitado, cara. O caso aconteceu em um fim de tarde, e foi registrado por uma cliente que tava ali na lanchonete. O homem indignado começou a gritar com o atendente, reclamando da falta de ketchup. O outro cliente, que também tava ali no lugar, tentou intervir, pedindo calma ao homem. E aí, a confusão cresceu ainda mais. Descontrolado, o homem começou a ameaçar o outro cliente, xingando e gritando ali no restaurante. E no ápice da confusão, o brigão pegou um lanche e jogou no rosto de um funcionário. E depois ele foi contido pelos seguranças e acabou deixando o local, só porque do lado de fora, ele não satisfeito, né, confuso é que ele já tinha feito, ele ainda discutiu com outras pessoas que estavam ali no lugar. Toda a cena foi registrada por uma cliente, ela não quis ser identificada. Ela conta que foi um desrespeito, que o homem brigou por causa de ketchup. E ainda ameaçou o outro rapaz, que tava com uma criança, disse a mulher que é de São Paulo e passava por Ribeirão. A mulher entrou ali na cidade pra comprar o lanche e rolou tudo isso, e aí ela acabou gravando. A mulher conta que ele ainda chegou a falar coisas pra ela. Ele queria quebrar o celular dela, mas aí ela saiu dali e a segurança da lanchonete ajudou ela. E é claro, né, gente, que ele não pode fazer isso nem com um funcionário, nem com um pai de família. Gente, tá pompando nas redes sociais o vídeo de uma briga generalizada em uma unidade do McDonald's no Largo do Bicão, Rio de Janeiro. No registro, a gente consegue ver a troca de socos e cadeiras ali entre homens e mulheres em meio à pancadaria. Uma mulher que tava gravando o vídeo começa a falar Minha batata! Meu Deus! Minha batata, gente! Cara, é muito louco. O que o povo não faz é por comida. Ai, Deus meu. Entre socos, cadeiradas, vassouradas e gritos, não se sabe o que, de fato, motivou o início da confusão. Mas no Twitter, segundo alguns internautas, eles falaram que a briga teria começado porque só tinha um Big Mac disponível na loja. E alguém, né, claro, ficou sem Big Mac e ainda levou um Mac fritas de cadeira. É complicado, né, gente? Mas até onde vai, né? Gente, eu não consegui entender que esse povo fez maior fuzuê porque não tinha lanche. O povo com fome mesmo é capaz de tudo, né? Meu Deus! Me diz se vocês ficam nervosos assim quando eu tô com fome. Não quero nem chegar perto de vocês. Galera, então esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!